Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui de planta no vaso. Então eu estou mostrando aqui o meu pé de laranja, isto é laranja mexerica, tá certo? No vaso. Vocês vejam como ele está lindo, né? Bem grandinho, né? Olha os espinhos dele. Então muito bonito, plantas no vaso. Pessoal, isto é um trabalho muito importante, todos aqueles que cultivam a planta em vaso, seja qual esta planta for, isto é muito importante para o seu desenvolvimento em conhecimento na agricultura. Qualquer planta que você saiba desenvolver, ela pode ser ornamental, tá certo? Ela é muito eficiente para deixar você pareado com conhecimento, porque assim como você aprende a cultivar um pé de planta no vaso, seja ela mesmo ornamental, você vai aprender a cultivar um pomar ou qualquer uma outra planta agrícola. Então isto é muito importante. Agora em 2020, nós vamos falar falar sobre plantas no vaso e reciclagens de garrafa Pepsi, o que é muito importante para a natureza e também as criatividade dos canais, né? Que trabalha com esta reciclagem, muito importante. Mas isto aqui é só um somente para falar, mas nós vamos comentar e trabalhar com este trabalho mesmo, positivo agora em 2020, se Deus quiser. Bom, então vou mostrar agora o meu pé de mamão no vaso. Este aqui é um vaso, ao saber, este vaso ele é um tanquinho, sabe? Este tanquinho de cimento que usa nas lavanderias. Então eu tinha três tanquinhos de cimento na minha lavanderia, né? Também é de exagero, né? É um exagero. Então eu tirei dois e deixei somente um, né? E substituí por máquinas eletrônicas, né? Facilita o serviço da mulher e dá prejuízo para mim. Mas isto é necessário. Bom, então um eu fiz uma caixa de esgoto e este daqui eu fiz um vaso de planta. Aqui todos são hortelã. Isto aqui é tudo hortelã da folhinha miúda. E aqui dentro para complementar eu coloquei três pés de abacaxi, né? Que estão começando a se desenvolver. Olha só. E aqui eu plantei um pé de mamão. Este é um pé de mamão é um papaia. Ele é bem grande. Tem uns dois metros e vinte de altura. E aqui está os mamãos. Tá vendo, pessoal? Olha os mamãos. Então, ó. Planta que dá certo. Você pega um vaso de aproximadamente cinquenta litros. Aí você seleciona uma semente. Ou você compra a semente. Para ter certeza que o pé de mamão é fêmea e não macho. Sendo que você precisa também de um pé de mamão macho. Vou te mostrar porque. E daí você vê. Olha só os mamãos. Ó. Tá começando a se afrejar. Olha só que beleza, ó. Está aqui no vaso, viu, pessoal? Viu que beleza? Olha lá as flores, né? E aí, aqui está ele, ó. Descendo. E vem para o tronco dele, dentro do vaso. Deu certo. Estou muito feliz. Então, eu vou mostrar aqui sobre as abelhas. Como é que ela faz a polinização do pé de mamão, da flor do mamão macho para a flor do mamão fêmea, do pé de mamão fêmea. Portanto, se você tiver um pé de mamão fêmea ou mais, e você tiver um pé de mamão macho, que é o conhecido mamão de corda, não corte ele. Porque é muito importante para que as vespas façam a polinização, tá? Ok? Vou te mostrar. Então, você veja aqui a flor do mamão macho, né? Que é o mamão de corda. Você veja que ele tem um cabo. Ele não dá mamão. Olha só que floreio que está isso daqui, pessoal. Muita flor, tá certo? Então, ele somente flora, flora. Quando ele está ficando um pouco já velho, eu acho que quase um ano que ele flora, é que ele começa a pendurar mamão nesses cachos aqui, tá certo? Dá para aproveitar. Não são bons para consumo, mas tem uns que dá para consumir, sim. Então, o que é que acontece? As abelhas, elas tiram o pólen, tá certo? O pólen daqui e levam para a flor do mamão fêmea, tá certo? Olha, a flor desse mesmo pé não serve para ele mesmo. Agora, se elas forem lá na flor do mamoeiro fêmea e trouxeram para aqui, então, isso daqui vai começar a dar mamão. Vai depender muito das abelhas. E quem foi que disse que o agrotóxico deixa, às vezes, vocês ficarem nas flores? Aqui está o maior perfume e não tem nenhuma abelha. É uma pena. Então, é isto. Ele tira daqui e leva para lá. Então, lá vai produzir mamão de primeira qualidade. E eles tiram de lá para cá e aqui vai produzir também mamãos, que vai ser bem aproveitável. Então, eu vou te mostrar. Ele leva, as abelhas levam esse pólen aqui, como tem muitos de vocês que conhecem, que sabem até fazer através de uma pinçazinha, de um contonete, né? Ela tira daqui, ó, e ela leva para... E ela traz para essa flor aqui, tá certo? Então, ela chega, ela coloca aqui nesta flor. E daqui desta flor, ela leva e coloca lá naquele que eu te mostrei, no macho, tá certo? Então, as abelhas, né? E as vespas, em geral, né? Elas fazem esta polinização muito natural. Só que elas não sabem que estão fazendo isto. Eu acredito que elas não sabem. Somos nós que sabemos isso. Só, pessoal, que é o seguinte, né? O agrotóxico tem acabado com as nossas abelhas. Graças que ainda nós temos os nossos apicultores, né? Os meninos aí que trabalham com abelhas. Que glória, né? Mantendo essas abelhas vivas, né? É, contribuindo com a natureza. Parabéns para todos os criadores de abelha. Eu fico muito, é, satisfeito em saber que vocês, é, ainda vê a natureza e ajuda a contribuir. Coletando um pouquinho de mel e contribuindo com a natureza. Parabéns para vocês. Pessoal, é o seguinte, eu vou gravar vídeos a partir de 2020, né? Agora é somente para mostrar este pouquinho, para compartilhar com vocês. E daí, depois nós vamos começar a odisseia de nossas plantas, que eu tenho uma quantidade que não publico. Tá certo, pessoal? E aqui eu vou mostrar uma flor de batata, para quem não conhece. Olha só, a flor da batata, você já conhece? É para você que não conhece, ok? Então, aqui eu insero este vídeo, desejando um bom dia para todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.